A chuva chove Eu me sinto vivendo, me sinto vendo Um forte tempo, eu sinto vento no rosto Me sinto disposto a sentir gosto Da sina tensa que eu sigo vendo, eu sigo exposto Eu sigo lendo, sigo com os amigos, sigo sempre Aprendendo com o que acredito e me sinto leve Esse é uma prece, o meu destino Eu vou seguindo e vejo um tempo límpido Vejo um tempo lindo, então Sente a chuva na sua pele, eu me sinto com o coração Vivo nesse mundo de neve, frio Me sinto vindo, me sinto febre, quente Eu sinto a chuva e ela diverte a gente E o mundo se vinga se a gente o fere E a natureza hoje chora com essa chuva linda Me sinto fora de órbita, me sinto no clima Me sinto só, me sinto amor, também me sinto orgia Não sinto dor, sinto dor, sinto alegria Eu sinto a chuva e tudo que ela irradia As vezes sinto que eu me privo Fujo disso, as vezes fujo de compromisso Eu sinto muito, as vezes sinto que eu me privo Eu fujo disso, as vezes fujo de compromisso Eu sinto muito, as vezes meu esconderijo é o fim do mundo As vezes eu sou fugitivo do meu próprio mundo Chuva, chove, chuva, chega e molha o chão A chuva ajeita, traz pra gente a purificação Cheguei, quero encharcar meu coração Encher de chuva, chuva e leva a minha chateação Me encher de chuva, alegre a enchente da chateação Pela janela, chuva, chove na cidade Como uma tempestade que me impede de alcançar novos mares Agito os mares, habito os lares da cidade Me encho de felicidade, pois sei que o sol voltará como antares Após cada chuva, um novo sol no céu Já não me importa a mudança de tempo Olho pra cima e hoje a água cai do céu Aceito essa chuva como uma benção Então chora a chuva e abençoo o novo e o antigo Todos meus inimigos que se lavrem nessa água pura Me cura, lava todos os sentimentos De raivas e pensamentos mágoas que me atordou E se o tempo fechar e a tempestade apertar Prometo que vou aceitar uma burba Então peço pra me molhar Que não caia devagar E que molhe o meu amor também Hoje não tem tempo e meu destino é festejar Enquanto o sol não vem A chuva chove, chuva chega e molha o chão A chuva ajeita, traz pra gente a purificação Cheguei, quero encharcar meu coração Me encher de chuva, chuga e leva a minha chateação Chove chuva, chuva chega e molha o chão A chuva traz pra gente a purificação Cheguei, quero encharcar meu coração Me encher de chuva, chuga e leva a minha chateação Cheguei, quero encharcar meu coração 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 Obrigado.